Você sabia que após o AVC você pode ter alguma alteração de sensibilidade térmica? Sabe o que é isso? Então fique aí que eu vou falar sobre isso. Mas antes, ative lá as notificações através do sininho no canal do YouTube falando de AVC pra você. É muito importante que você ative pra você receber sempre na mesma hora que o vídeo for postado e pra você estar lá, sendo a primeira a curtir, a compartilhar e escutar a dica que pode fazer a diferença na sua vida. E me siga no Instagram, Luz Tony Fid. Então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Então existe sim, em alguns casos, uma alteração de sensibilidade, que a gente chama de sensibilidade térmica. Então essa sensibilidade térmica é a capacidade que temos, que deveríamos ter, de sentir calor e frio. De sentir alguma, por exemplo, a temperatura mais quente e a temperatura mais baixa. E você pode ter essa alteração após o AVC. E sabe como você pode perceber isso? Através do banho, por exemplo. Quando você estiver tomando banho, você sente que é diferente a temperatura de um lado pro outro? Do lado mais acometido pro lado menos acometido? Se você sente, então provavelmente você tem essa alteração. E aí você pode ir testando. Coloca uma pedrinha de gelo de um lado e de outro. Pega um copo quente, segura com uma mão, com outra. Por que é importante saber disso? Primeiro pra evitar acidente. Se você não tem essa sensibilidade, você pode pegar um copo muito quente e se queimar. E isso não é legal. Então a primeira coisa em relação à sensibilidade térmica é a gente inibir e evitar acidentes. Segunda coisa. Ah, mas isso não faz diferença na minha vida, Ludmilla. Eu senti ou não quente e frio? Muitas pessoas relatam isso. Isso não é prioridade. Beleza, isso pode não ser a prioridade no seu tratamento e na sua recuperação. Mas você ter o retorno dessa sensibilidade vai ser importante pra sua percepção. Pra sua percepção, pra sensação do seu posicionamento no espaço, pra você ter uma melhora de outros tipos de sensibilidade também. Então, e pra você poder utilizar mais o seu lado mais acometido, que é super importante no seu dia a dia. Senão você vai acabar evitando de utilizar aquele lado. Ah, não vou pegar com a canega com a minha mão porque vai queimar. Né? Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que explorar. Mesmo que a sensibilidade térmica não faça diferença pra você. Mas vai fazer diferença pro contexto do seu corpo comum todo. Então, geralmente o importante é você tentar estimulá-la. Então, pega um saquinho com gelo e vai passando e vai percebendo se você tem ou não. É uma estimulação. Mesmo que você já percebeu que não tem, então vai estimulando com saquinho com gelo, por exemplo. Eu costumo pegar uns tubos de ensaio. Hoje em dia vende. Nem tubo de ensaio, não. Nos potinhos de estilto de ensaio, que a gente usa pra lembrancinha. E aí você pega aquele potinho. Peraí que eu vou pegar. Olha só, são uns potinhos assim, ó. Isso aqui é de um plástico mais duro. Isso aqui vende em casa de lembrancinha de festa, né? Isso aqui é muito comum de colocar bala pra dar de lembrancinha de festa. E aí você pode colocar um pouco de água quente aqui, um pouco de água bem gelada e ir passando. E ir estimulando. Claro que a água quente vai esfriar e a água gelada também vai esquentar com o tempo. Mas pode colocar no congelador um pouquinho e aí demora mais tempo pra essa água descongelar. Então essas são algumas dicas que a gente tem pra fazer essa estimulação. Isso é de plástico, não corre o risco de quebrar. E pode te ajudar a fazer a estimulação dessa sensibilidade térmica. Então eu espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo com quem talvez possa também ajudar. Porque eu tô sempre aqui, todos os dias, falando de AVC pra você e pra quem cuida de alguém que tem AVC. Até a próxima!